Fala aí meus amigos investidores de bons projetos, projetos que vocês esperam que explodam na alta no futuro Eu estou trazendo um projeto que eu acho interessante, porém eu não gosto do supply que está circulando É a Júpiter, uma criptomoeda que eu acredito que ainda vai explodir na alta, não chegou ao seu potencial máximo Porém eu deixo no início desse vídeo uma entrelinha, esse supply circulando de 13% apenas de todo esse supply de 1 bilhão de tokens De 10 bilhões de tokens, perdão, me deixa muito incomodado Vou falar para vocês que eu não gosto de criptomoedas que tem muita inflação, que podem dobrar de volume circulante Eu acho que isso é muito ruim para o preço, mas é uma criptomoeda que agora na alta, você pode vê-la explodir na alta Ficar bastante valiosa, está com 1.33 bilhões de valor de mercado, volume são 511 milhões de dólares É uma criptomoeda com bastante volume, entrou na Binance há pouco tempo Então a criptomoeda que já veio com a grande expectativa para os investidores Bateu grandes máximas, deixa eu pegar aqui a capitalização total dela Bateu uma capitalização de 2.48 bilhões de dólares E aí o preço dela chegou a bater a máxima de 1.85 Na Binance, tá pessoal, deixa eu confirmar aqui para vocês 1.84, 700 quase praticamente 1.85 Eu sou Romário Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal Lembrando que eu não dou recomendação de compra ou de venda E torna-se membro do canal, ajuda o YouTube a entender que o meu conteúdo é valioso Nós temos uma criptomoeda com potencial enorme a médio e curto prazo A longo prazo, é o que eu falei com vocês, eu fico com o pé atrás por causa do supply Que ainda vai entrar 80 e poucos por cento para circular no mercado Então isso já me deixa muito incomodado E o preço dela não seria o preço real, seria outro preço se todo esse supply estivesse circulando E ela estivesse com essa capitalização de mercado Mas por enquanto a gente fica aí com a criptomoeda que está interessante Semanal fazendo pullback Se você pegar tudo que ela assumiu desde a sua entrada na Binance Se você pegar tudo isso aqui, ela está chegando aí na retração de 61.8 de Fibonacci Então essa retração de 61.8 de Fibonacci é um preço que segura muito O 50% de Fibonacci é um preço que segura muito E a gente tem um semanal bastante interessante Mas o ideal é ficar de olho no gráfico diário Para ver qual é a melhor oportunidade A gente está tendo contração da banda de Bollinger A minha expectativa é que nós temos aqui algumas regiões interessantes Região de suporte, onde o preço não ficou abaixo dela, 45 centavos Região de rompimento, de consolidação, onde ela bateu máxima, rompeu E agora está segurando o preço Para quem quer testar um trade de 100% Aqui tem uma oportunidade Se ela voltar a essa máxima histórica 100% de alta Vai depender do preço que você comprou Se você conseguir comprar ela a 90 centavos Aí você já tem 100% de alta A partir dos 92 centavos Você já pode pegar aí 100% de alta Para quem conseguiu comprar Caso ela volte nesse topo histórico Estava olhando ela Muito interessante Mas eu gostaria mesmo de comprar ela a 45 centavos E sair a 80% Perfeitamente normal Para quem quer esse tipo de trade Assim, eu compraria ela a 45 centavos Sairia a 80 centavos E deixaria Sairia com 50% E deixaria o resto do lucro Para ver o potencial máximo dela Até meados do ano de 2025 Depois a gente vê o que faz Então eu vou ficar de olho Na Júpiter Um projeto que eu acredito que tem Pode voar ainda nesse mercado Pode ter muito valor de mercado Explodir na alta Então essa é uma das criptomoedas Que eu acredito aí Para esse próximo ciclo Eu sou Romaro Criptomoedas Se você gosta do meu conteúdo Aproveita, deixa o like E torna-se inscrito do canal Lembrando que nada Que eu falo aqui É recomendação de compra e de venda Um abraço para vocês Até a próxima e foi E até a próxima e foi